Cara, você que não tá entendendo nada, eu recomendo vocês assistirem os episódios anteriores que saíram no canal do Arthur, então vou tá deixando o cardzinho aí passando e o link aqui na descrição, recomendo vocês passarem lá e assistirem, depois voltar aqui, e vamos dar uma moral lá e comentar a hashtag VimPeloCrazy galera, que essa série tá muito épica, mas também vou tá deixando os trechos dos episódios anteriores, pra vocês não ficar perdidos antes de começar o vídeo, e eu quero muito que vocês comentem o que vocês vão achar dessa série, que essa série promete, vai ser top, vai ter vários outros youtubers, então tamo junto galera, Mano, comenta aí o que você achou da série, hashtag Anetim7000, e vamos pro vídeo, que o vídeo tá épico, é nóis! Anteriormente em Dragon Ball R... É a torre do Karim né velho, bora subir aqui, opa, calma aí Oxi, quem é você? Ué, então, eu, eu me chamo Arthur velho, e você? Ah, eu sou o Crazy, eu tava sendo treinado pelo Mestre Karim Ué, o Karim é seu mestre velho? Então, você tá vendo essa cauda aí atrás de você? Tô vendo Então, de noite você ganha meio que uns poderes especiais, tá ligado? Uns poderes especiais? Como assim? Então agora você vai me ensinar a usar meus poderes? Sim, sim, eu vou te ensinar algumas paradas aí, olha aqui Tenta subir nela? Aparentemente você tem um coração puro, só pessoas de coração puro conseguem subir nessa sua nuvem, sabia? Não sabia não, eu nem sabia que existiam itens assim nesse mundo Acho que, é, é melhor não contar pra você o que eu vim fazer nesse planeta É meio que o que os Saiyajins fazem Então, eu acho melhor contar isso pra você depois Mas eu acho que você é meio que um Saiyajin Terrakia, você meio que nasceu aqui, é isso? As classes meio que funcionam como Saiyajins de classe baixa, média e alta Depois eu vou te explicar como funciona cada classe, ok? Mas, bom, eu acho melhor a gente descansar por enquanto É, você disse que treinava com carinho, então você deve estar um pouco cansado Eu cheguei aqui faz pouco tempo nesse planeta, mas eu já venho enfrentando algumas criaturas que habitam nele Então eu também tô um pouco cansado Então é melhor a gente treinar, quer dizer, descansar Porque depois teremos um treinamento bem intenso, ok? Certo No episódio de hoje Sou um Saiyajin Então, você tá pronto o seu treinamento? Tô mais do que pronto, mas vai ser nosso primeiro treino, como mais ou menos vai ser? Bom, o tempo que eu fiquei nesse mundo aqui eu vi várias criaturas hostis e estranhas Mas dentre elas, uma das criaturas mais fáceis que eu vi são os dinossauros Você já viu algum? Eu já vi alguns lá na Torre do Karim Só que ele falou que os dinossauros é meio complicado Porém, ele é a melhor carne desse mundo Eu não sei se é verdade, não Ai, entendi Eu já derrotei alguns dinossauros, então a carne deles é bem gostosa mesmo Olha aqui, ó Você quer provar? Caraca, deixa eu ver Então, isso aqui eu vou te dar se você conseguir cumprir o seu treinamento Ah, eu vou cumprir, agora que eu cumpro Oxi Então, geralmente os dinossauros, eles spawnam em montanhas como aquelas Então a gente vai ter que dar uma procurada Você tá com sua nuvem voadora aí? Tô Vou colocar ela aqui Então sobe nela aí e me segue aqui Tá, tamo indo Normalmente em nuvens, não é? Não, nuvens Nuvem não é onde eu tô Normalmente em montanhas, não é? Sim, sim Geralmente tem um biome específico, algo assim, pra spawnar Mas então, você disse que queria saber sobre as classes do saia de insetos? Isso Bom, a classe do saia de inseto são determinadas conforme o seu poder de luta Meu, de nascença, por exemplo É, tem três tipos de classe O saia de inseto de classe baixa, aqueles que nascem bem fracos É, com baixo poder de luta Aqueles saia de inseto de classe média que nascem com uma força boa até Não é tipo algo extraordinário E o saia de inseto de classe alta que nascem muito forte, por exemplo Com a força de um saia de inseto recém-nascido ele já poderia derrotar nós dois, entende? Caramba, então luz de classe alta já é bem forte sem treinar sem nada Sim, sim, é como se fosse meio que um dom natural Depende muito do pai, mãe, essas coisas, entende? Certo, você acha que eu seria qual classe mais ou menos? Então, pra medir a classe geralmente usamos uma coisa chamada escolter lá no meu planeta Só que quando eu cheguei aqui eu acho que eu acabei perdendo Quando eu cheguei aqui Então eu não posso saber qual o seu nível de luta Mas pelo fato de você conseguir andar no Nimbus Essa nuvem você só consegue andar se você tiver um coração puro E uma força boa Então eu acho que você deve ser forte Eu te consideraria um saia de classe média Certo, mas... Bom, eu vou treinar muito pra conseguir alcançar um saia de classe alta Vou treinar muito, 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 muito Então, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse planeta Quando eu cheguei aqui São essas coisas aqui embaixo, olha aqui, ó Você tá vendo? Tô vendo, eu não faço a mínima ideia do que seja isso Então, vamos ver esse aqui que eu vou te mostrar Olha, cuidado pra não pisar esses blocos laranjas, hein Eles te deixam pegando fogo Certo Mas então, olha aqui, ó Isso aqui são portais construídos por civilizações antigas Foi o que o Deus dessa terra me falou, né O Kami-sama Então, meio que esses portais levam pra outro mundo Outra dimensão Então, eu planejava ver isso antes dos soldados do Frieza virem atrás de mim Só que eu não sei se eu tenho tempo suficiente O carinho falou que precisava ter um portal completo Você pode ver, eles também deixam baús aqui como presentes Olha aí, ó Tem alguns itens, algumas coisas Mas não é útil pra mim Se você quiser pode pegar aí Mas isso não é muito útil pra mim agora Tá, eu peguei Então, agora podemos voltar Suba aí nosso Nimbus Que a gente ainda vai ter que procurar um pouco dos dinossauros Eles são bem raros de encontrar, na verdade Bem complicada Mas o que você acha que deve ter nesse... Nesse outro lado? Nesse portal? Outro mundo? O que será que é? Então, eu não sei Você tem alguma ideia do que seja? Cara, eu acho que deve ser um mundo bem bizarro Onde deve ter várias criaturas fortes É, faz sentido Mas então Você nasceu aqui nesse mundo, não é? Sim, eu nasci aqui nesse mundo Então você deve saber um pouco mais do que eu Afinal, você já falou com seu avô e tudo mais Qual é isso que aconteceu ao avô? Ele deve ser um cara forte O meu avô Ele sumiu certo dia Ele nunca mais apareceu Foi de uma noite pra outra Minha casa tava toda destruída E o Karim foi me buscar Então desde então eu vivi com o Karim Ele falou que Certo dia eu vou saber o que aconteceu com o meu avô Só que ele não conta nada Sempre que eu pergunto cadê o meu avô E o meu avô ele era Um mestre de artes marciais Ele me ensinava muito a lotar e me defender Só que ele sumiu Sumiu e não falou mais nada Mas então Você deu uma olhada na sua cauda Depois que isso aconteceu? Não, eu acho que ela tava normal Entendo É... Isso eu vou te explicar um pouco depois Talvez seja Algo meio grande pra te falar agora É melhor esperar um pouco Mas olha aqui Aqui na frente já tem uma vila Nessas vilas geralmente habitam alguns aldeões E pode ser que tem alguma pessoa forte aqui Mas o que você tava falando sobre o outro mundo A outra dimensão Seu avô já falou algo sobre aquilo? Ele já contou umas histórias Ele falou que Algumas almas renegadas Iria pra aquele tipo de submundo Pessoas que foram punidas aqui na terra Ah, então Eu meio que já devo imaginar o que é Eu... Alguns sardins da minha terra Já foram pra um lugar como esse Então... Depois eu vou te explicar Mas bom Você tá vendo esses blocos meio que amarelos Aqui nessa vila? Blocos amarelos? Qual? É... Tipo esse bloco aqui Desse aqui Tipo isso aqui na minha frente Certo, sim É... É os trigos Sim, isso, isso Você já nasceu aqui Então você já sabe Então Pegue esses trigos aqui Vai pegando a vila E vai ser meio que Sua primeira missão Digamos assim Isso aqui vai fortalecer um pouco É... Meio que sua velocidade E tudo mais Pra ir pegando, entendeu? Como a gente não acha os dinossauros ainda E isso aqui também vai dar Bastante comida pra gente Eu meio que Cheguei aqui a pouco tempo Mas eu sei cozinhar também Certo Aqui também tem a... Algumas cenouras E outros tipos de alimento Que os aldeões aqui da vila Se você replantar Eles não se importam Não tem problema Pois eles são bem gente boas Mas agora se você pegar E não replantar O guardião deles O grande de ferro Ele vem atrás de você Então tem que tomar bem cuidado Certo, certo, certo Mas agora me escuta É... Infelizmente a gente vai precisar Fazer algo ruim agora Olha É... Tenta dormir Se tiver alguém na cama Pode tirar da cama Pode bater nele Vou dar licença aí Dá licença aí Pronto Tem outra coisa ali na frente Que eu vou te explicar Isso aqui também vai fazer parte Do seu treinamento Ali na frente Tem algumas civilizações Renegadas Você tá vendo aquela torre ali? Certo Pelo que eu sei desse mundo Ali são meio que Umas civilizações Renegadas Lá... Eles... Sabe aquela vila ali atrás Dos meus amigos? Certo Certo A vila ali atrás Eles meio que atacam Eles atacam Aquela vila Eles atacam essa vila? Sim Eles são maus Então acho que a gente Deveria derrotar eles Antes que eles Atacassem a vila Dos seus amigos Isso aqui também vai fazer Isso aqui também vai ser Parte do Do seu treinamento Então ok Pode começar aí Eu vou ficar aqui sentado Apenas olhando O que você vai fazer Você vai ter que Limpar essa torre Essa torre tá completa Por um exército deles Certo Boa sorte Enquanto isso Eu vou falar com Um amigo meu ali Certo Eu não vou te decepcionar Ok Boa sorte Eu vou tá ali na beira do rio Falando com um amigo meu Já volto Tá Caramba Vem aqui Você não vai atacar Os amigos do meu mestre Nossa tem muito Ai Caramba São muitos Toma Tá Tô derrota Já a metade Deixa eu ver Ai Eu acho que eu vou usar A arma Que eu ganhei Aqui tem um baú Nossa tem muita comida Tem muita comida Tem flecha Tem flecha Um livro Certo Opa Voltei aqui Eu falei já com o meu amigo lá Mas então Você tá saindo bem aí Eu já derrotei Mais do que a metade E ali Nesse baú Tinha essas coisas aqui Hum Entendo É E bastante comida Esses itens aqui A gente vai ter que usar depois Na verdade Só alguns deles Então vou pegar aqui um pouco Certo Eu vou descer E vou derrotar os que faltam ainda Que tá faltando Bastante Beleza Cadê 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 N Ah Não vou deixar vocês escapar não Vocês não vão Atacar a vila Tá Tem mais Tem mais um aqui fora Você não vai escapar Toma Deixa eu ver Nossa Ainda tem mais É muitos Toma 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 Tá Eu acho que agora Eu acho que foi todos Bom Eu acho que eu já derrotei Todos 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 Agora que eu vou chamar meu mestre 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 Opa Tá aqui Ah É aqui ó Então Você acabou deixando Sobrou um Com um aqui ó Já era Agora foi todos Nunca mais vai atacar lá A vila dos seus amigos Então Você deixou um Mas mesmo assim Você derrotou todo o exército Então Eu acho que É Eu posso considerar você Um saizinho de classe média Você até que é bem poderoso Mas então Eu acabei não achando os dinossauros Então Eu acho melhor A gente encerrar nosso treino por aqui Esses Monstros aí São até que bem poderosos Então Eu acho que Você vai se dar bem Se Algo acontecer Certo Muito obrigado Pelo treino de hoje É Vou falar pra você Que não foi tão difícil Mas também não foi fácil Porque tinha muito deles Mas Entendo Mas você não tem espada né Não Não tenho espada Eu fui tudo Na porrada mesmo Por isso Por isso Por isso Depois eu vou te dar uma espada E você vai ficar muito mais poderoso Tá Certo Mas bom O nosso próximo passo do treinamento Vai ser controlar A nossa forma noturna Mas isso É melhor deixar pra depois Tá Melhor descansarmos por agora Tá bom Então Mais certo agora É descansar mesmo E aí O que vocês acharam da série Curtiram? Se vocês gostaram Comenta aí Deixa o like Compartilha Pra mim saber O que vocês acharam A continuação Vai sair lá no canal Do Arthur E rapaz E adianto Se vocês estão curtindo mesmo Comenta muito E compartilha Pra mim saber Que o quanto mais vocês comentarem E compartilhar Mais episódios Eu vou trazer durante a semana E eu e o Arthur Vamos trabalhar muito O filme nessa série Então realmente Conto com o apoio de vocês Pra saber o que vocês estão achando Beleza? Então não se esquece De deixar o comentário É nóis galerinha Muito obrigado a quem assistiu Até agora Valeu Tchau Tchau